Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic World Evolution Teoria do Caos Mano, é muita coisa, é difícil, esse Teoria do Caos é difícil, mano Ó, o feedback do Jurassic World deu uma caidinha, eu vou até o final desse primeiro parque do Teoria do Caos Eu ainda não sei se eu vou fazer o próximo parque aqui em vídeo ou se ele vai sair lá em live na Twitch Pra depois sair no canal de lives, que é o outro canal, que é o canal secundário, que tá sempre com o link aí no topo da descrição, tá bom? Mas de qualquer maneira eu conto muito com o seu like, com o seu comentário aqui, até o final desse primeiro parque do Teoria do Caos Que tá bem difícil, agora entra numa parte que eu me enrolei um pouco, porque a gente precisa aumentar a verba Vocês vão ver no vídeo Espero que você goste, deixa o seu like, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo E bora, que tem muito mais coisa pra ver por aí, tá? Porque agora definitivamente vão faltar serviços Eu consigo de alguma maneira, tipo, upgradear essa parada? Eu acho que não, né mano? Não consigo, velho Serviços que eu tenho aqui, eu tenho bifes, refrigerante, bonecos Eu tenho bifes, refrigerante, bonecos Mano, tive uma ideia E se eu fizer serviços médios? Um de comida Bem todo sushi, incrível Quero mais um serviço médio Hora de bebidas Tá, deixa eu dar um grau, deixa eu ver aqui 118, 114 Porque ele tá dividindo com o de bifes, né? Não, não tá, o de bifes tá cheio ainda Tem uns dinossauros brigando aqui Não quero que eles briguem, porque eles me dão trabalho se eles brigam, né? Acho que eles passaram o tratamento concluído Moleque, a correria que tá saindo cuidar de tudo isso aqui, tá foda Deixa eu ver como que ele tá... Não, o cinema tá ok Eu queria ver o sushi Tá, eu preciso de coisas populares aqui Cabine de fotos dá uma força Aqui que dá verdinho, mano Aquário dá verdinho E combina com o restaurante japonês, né? Mais um verdinho Exibição E fonte Beleza Tem alguma coisa que atraia pessoas Eu preciso de alguma coisa que atraia pessoas, velho Karaoke Galera adora Ah não, o salão de sorvete, ó Porra, nice demais Aí, mano, por que que dá pouca gente, né? Que engraçado, mano Mas os módulos foram, foram Transporte realizado Então, deixa eu ver agora com questão de... É, mas ó, melhorou a receita Então, beleza Na verdade, eu tirei aquelas paradas E eu preciso só pensar na receita E não no lucro, tá ligado? Então, tipo, esses menoreszinhos que eu tô fazendo ao redor Vão dar, beleza, menos receita Mas... Vamos tentar Eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou arriscar um negócio aqui Eu vou demolir esse serviço pequeno, certo? Que é a churrascaria Vamos ver o que vai acontecer Deixa eu ver se ele, por acaso, vai aumentar o fluxo de pessoas aqui Não vai Então, e eu vou fazer um serviço médio No mesmo lugar Vai ser uma churrascaria de novo Não vai ser sushi Vai ser... Ah, olha aqui, ó Tem mais opções, mano Bifes Deixa eu terminar isso aqui Aí eu vejo o que eu vou colocar de melhorias Agora, talvez... Talvez seja isso que eu tenho que fazer Talvez o lugar aqui não seja pra um sushizão Bifes é mais popular Bife vegano é bem popular Hambúrguer barato Waffle Então existe aí também um atrativo Um interesse atrativo, velho Hambúrguer barato Eu quero pessoas aqui Eu quero lotar de gente E esse aqui tá o quê? Tá com bifes É, ó 396 de 400 pessoas Esse aqui 76 de 300 Por algum motivo Ainda não tá indo esse... Por quê? Porque a galera tá vindo aqui, né? Nos bifes É, o restaurante japonês aqui tá melhor, hein, mano Cara, que difícil, velho Rosquinha eu vou tentar Vamos ver se rosquinha melhora 77 77 Aqui é 77 Aqui, ok Então, beleza, mano Vamos já trocar essa loja de bebida também E essa loja de compras A loja de bebidas Eu vou destruir essa aqui, então Serviço médio Bebidas Como café Mas eu acho que eu vou trocar o café Pra colocar um negócio mais genérico Refrigerante Cabinha de fotos Atrai uma galera Certo? Caixa de caridade? Não Exibição de esqueleto Exibição de fósforo Exibição de esqueleto Info entretenimento Não Exibição de fonte E aí por último Talvez o info entretenimento seja uma boa E por último Área de jogo Já lotou Ok Fui que tá errado, mas tudo bem Como é que estamos agora? 470... Ué, mano Receita de 476 Porra, não é possível, mano Mais popular Serviço pequeno 2 Tá, vamos lá Tem a lojinha de boneco aqui também Que tá sempre cheia, né? É, tá sempre cheia Então, vamos derrubar a lojinha de bonecos É que tá machucado, mano Caralho Esse tá machucadaço E eu tô cagando pros dinossauros, né, mano? Mas é que, mano Eu preciso ganhar dinheiro, velho Caguei pros dinossauros E assim começa o Jurassic Park Transportar ele pra cá Tratamento médico é o Dias E aqui é o serviço médio, né? Que eu preciso fazer agora Presente Vou deixar ele subir primeiro 10 segundos 4, 3, 2, 1 Foi, beleza Compras Configurar Vamos lá Algo que seja popular Info de entretenimento é popular Algo que seja verdinho Exibição de esqueleto Algo que seja luxuoso Um aquário E vamos colocar agora Uns cabideos Lembrancinhas E Trududam Prateleiras estas Mano, 400 de 400 Instantâneo O lucro diminui, velho O lucro não A renda É muito engraçado isso, mano 477 Não é possível, mano Não é, mano Não é possível Não é possível Mas eu só precisava fazer os grandes, né? Cara, não é possível Não é possível Quando eu olho na questão lá dos serviços, mano Deixa eu dar uma olhadinha nos serviços aqui Ah, 497 Beleza Acho que agora vai, mano Esse aqui eu caguei, mano Esse aqui eu caguei Por algum motivo eu caguei Não dá pra entender o porquê Que o serviço de rosquinhas é tão ruim aqui Talvez eu precise fazer um negócio diferente Eu não sei E se eu Pera aí E se eu repetir isso aqui? Porque esse aqui tá na Deixa eu ver quanto ele tá de visitantes em excesso 322 Bifes Então será que se eu fizer mais um de bife aqui É o melhor? Deixa eu testar Não Burro Bifes Enquanto isso A gente precisa cuidar dos dinossaurinhos Não pode esquecer Ahm Vou usar a primeira aqui 83 de 300 Ó, e por que que não reduz o excesso? Tá ligado? Tipo, diminuiu o número de vestidão E diminuiu o excesso Ok Não é possível, mano Foi transportado Tá, tá melhorando Beleza Deixa eu dar uma olhadinha de novo na aba de serviços E vamos ver como tá Por exemplo, na questão de comida Parece que tá ok pelo tamanho do negócio Na questão de bebida Tem falta Existe uma demanda não atendida ainda E na questão de presentes Tem muita demanda que eu não tô atendendo Tá Beleza então Aparentemente a demanda de oferecimento de lojas É baixa Alta demanda de presentes Certo? E baixíssima Beleza Por algum motivo as coisas estão sem energia Deu alguma merda Acabou aqui a energia desse treco Então beleza Existe uma demanda De acordo com o game De lojas de presentes por aqui Esse de rosquinha tá indo bem E eu sigo cuidando dos dinossauros enquanto isso Calma, mano Eu vou achar Eu vou achar o que que tá dando problema aqui Porque não é possível E a última O dia eu preciso de um O dia eu preciso de férias Falou Ah, tem uma demanda Mas beleza Vamos configurar agora Adoções de dinossauros O cacete, né? Pelúcias Pelúcias parece bom Roupas de lazer Acho que a princípio Pelúcias me parece Brinquedo de pelúcia Me parece o mais interessante Pra esse lugar Vamos colocar algumas coisinhas Cabine de fotos Pra atrair uma galera Um chafariz Pra dar uma equilibradinha ali Encomenda digital Interessante Óculos de sol E exibição de esqueleto Quatro visitantes Não é possível isso, mano Nove Não pode ser, mano Tem alguma coisa muito errada Tem alguma coisa que não encaixa, mano Porque eu clico lá no relatório Vamos ver agora o negócio dos presentes lá Se eu colocar Talvez eu precise, sei lá Tipo, criar o hábito Nas pessoas que visitam o parque Aí vai dar um rolê melhor É É Talvez Talvez Ah, tem uma demanda aqui Mas não quer dizer que passe gente o suficiente Pra justificar essa demanda Que o jogo tá falando que tem, tá ligado? Um serviço pequeno aqui De presente Simplinho Bem baratinho Gasto pouco Nenen Vamos ver se eu consigo Suprir a atual necessidade Desse lugar aqui Boneco Boneco Vende bem Livros Existe uma demanda por livrinhos Vou colocar o espaço de armazenamento Vou colocar a exibição de fóssil A fonte Beleza 23 Já foi melhor do que ali em cima já Essa aqui é um erro, né? Eu acho que é um erro completo Mas eu coloquei Eu cobri a necessidade aí Que o jogo diz Que tinha de loja de presente de novo, né? Serviços Aqui, ó Tchum Ainda existe uma demanda por bebidas ali Engraçado Porque, mano É muito pouca gente, velho Deve ter alguma coisa Que eu não tô sabendo sacar Que deve ser tipo assim Ah, precisa deixar um negócio popular Tá ligado? Geral, aventura, vegetação e luxo Geral, aventura, vegetação e luxo As manutenções são muito mais altas Do que meus lucros, né? É muito engraçado isso, mano Só falta isso É algum erro que eu tô cometendo 5 de 6 mil Vamos deixar rodar Vou colocar mais uma lojinha de refrigerante aqui também Porque pra galera ficar de buenas Que eu tirei agora a pouco, inclusive, né? De uma loja de bebidas de iogurte Vejo uma demanda popular aqui A bebida de iogurte, aparentemente, ela funciona Posso colocar um artista pra tocar na loja de iogurtes Preciso de verdinho a rodo Posso colocar fonte Preciso de mais verdinho Posso colocar exibição de esqueleto Exibe esqueletos e tem artista cantando 4 pessoas na minha loja de iogurte Não consigo entender, chat Não consigo entender Eu acho que mesmo assim eu vou conseguir finalizar Me parece que daqui a pouco... Não, mas diminuiu de novo a renda Mano, zero visitantes Não faz sentido isso, velho Posso pelo menos reduzir o prejuízo que essas lojas dão E deixar aqui atendendo a necessidade da galera Tipo, é isso Não faz... Mano, não faz sentido isso Não faz sentido Ó, e aí agora eu diminui minha renda É, não tá fazendo sentido, chat E eu vou parando por aqui Eu vou refletir O que que está acontecendo Certo, eu joguei uma... Eu joguei uma... Numa jogatina só aí Dividida em vários vídeos Ahm... Deu... Quase 3 horas de gameplay Então... Eu vou parando por aqui Porque eu preciso muito entender essa questão Essa questão ainda do entretenimento Não tá clara na minha cabeça Eu aumentei o número de visitantes O meu número de visitantes Agora diminuiu um pouco Mas... Mas é engraçado, tipo Porque... Só se eu colocasse mais... Dinossauros Eu não sei, mano Eu não sei Porque... Eu realmente... Eu acho que a questão é mais dinossauros Então eu vou ter que, de fato, talvez construir mais Mas enfim, chat É, eu tenho um baita espaço aqui atrás Não é possível que eu vá parar só com essa quantidade de dinossauros mesmo Agora é isso É focar que eu tô no azul, né A gente tá lucrando Menos do que deveria Mas tá lucrando E começar a entender O que que eu posso fazer Pra otimizar a circulação de pessoas aqui Provavelmente eu vou ter que ampliar esse parque, né Vou ter que crescer ele aqui Não sei nem como eu vou fazer isso Mas eu vou dar um jeito no próximo episódio Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreve aqui pra muito mais conteúdo de Jurassic World Muito obrigado pelo carinho Vocês são incríveis Beijo, meus queridos É nóis Tamo junto Até a próxima A gente vai terminar isso aqui Relaxa É nóis Tamo junto E tchau 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 Tchau